Descobri mais glória e eu te amo pra você Por que a praça vai Outro dia não tem ar de limão Outro dia não vai me dar No momento da vista vem se achando que eu Não tem de nada, não tem de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Aceitado o seu homem, você é uma emoção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu trêmio que não vai dar neste outro dia Pois as malas lá fora ele ainda serve o chão Essa convenção por amor só serviu pra me machucar A razão será que vai me dar Do que, do que é bom Que prazer esse barulho